Oi seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Eu tava lá dando uma olhadinha nas minhas plantas e aí eu resolvi mostrar pra vocês também como tá o andamento de algumas que nós replantamos juntas e de outras que eu tenho por aqui, tá certo? Ah, antes da gente ir lá, por ali as minhas lindezas, não esquece de já deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Então vamos lá comigo? Vou começar mostrando esse daqui pra vocês, ó. Lembra que eu replantei ele num vaso pendente? Até hoje eu não pendurei os vasos pendentes, viu gente? Tá aqui no varal, ó. Porque eu quase não uso esse varal daqui e acaba que aqui no fundo é mais fácil de eu cuidar delas. Então eu trouxe aqui, tudo pendurei pro varal. Então, ó, quem acompanhou o vídeo onde eu replantei, lembra que tinha várias folhinhas que tinham caído, porque é uma plantinha que pega fácil, mas também é uma plantinha muito sensível. E aí eu coloquei tudo aqui, ó, só joguei em cima do vaso. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha, olha o tanto de brotinho. Que coisa mais linda. Ó, como ela tá lindíssima. Ó, mais brotinho aqui. Tá vendo como ela tá linda? Essa daqui eu também replantei com vocês. Na época eu ainda falei que ela tava cheia de folhinha seca, mas não dava pra ficar tirando folhinha seca por folhinha seca, mas ela tá já com várias folhinhas novas. Olha, essas daqui é tudo novinha. Tá vendo? Ó, essa daqui é novinha. Dá pra saber que é novinha por causa do tom dela, porque aqui atrás o sol bate, né, diferente. Então elas ficam com uma coloração diferente também. Essa daqui eu não tinha mostrado pra vocês, mas ó, como ela é grandona. Essa tava lá na frente também. Essa daqui eu também não mostrei pra vocês, ela também tava lá na frente. É uma que quando deu uma chuva de pedra, estragou bastante. Essa bonitona aqui também tava lá na frente, e agora veio aqui pra trás. Mas vamos lá pra mostrar pra vocês as que eu replantei, né? Vou começar mostrando essa daqui, que é uma do vídeo... Olha o que a chuva fez com as minhas plantas, alguma coisa assim. Que o vaso caiu por causa do vento. E aí a mesma coisa, eu coloquei três folhas no dia aqui com vocês. Uma apodreceu, as outras duas tá brotando, que é essa daqui. E essa daqui de trás. E mesmo as, né, as grandes, que estavam feias por causa da chuva, elas já tão mais bonitinhas, ó. Por causa da chuva não, né? Por causa do vento que caiu. Essa daqui também é uma samambaia havaiana que eu replantei com vocês, que tava cheio de folhinha seca. Eu tirei o máximo de folhinha seca que eu consegui, mas ó, outras já secaram, e outras nasceram. Tipo, essa daqui. Não isso daqui, que isso daqui é um intruso, né? Mas essa daqui, por exemplo, é uma folhinha nova. Esse daqui é um dos primeiros que eu replantei com você, que tava bem judiado, e olha como já tá lindo. Essa daqui também foi plantada, replantada no mesmo dia que essa, mas essa ainda não tá bonita não, apesar de estar com os brotinhos aqui, ó. Mas ela ainda não tá bonita não. Essa daqui eu replantei com vocês, ela também já tá bonitinha, mas ainda não, o vaso ainda não tá cheio do jeito que eu quero. Essa graminha aqui eu também replantei com vocês, ó, e olha como o vaso já tá cheinho. Mas ele ficou bicolor, ó. Essa daqui eu também replantei com vocês, também tá bem bonita, olha essa daqui como tá grande. Mas ainda não tá cheio do jeito que eu quero que fique, não. Tem até outros intrusos aqui, ó, de outro vasinho caindo aqui em cima dela. Olha essa aqui, é uma que também tava lá na frente, ela tem dois tipos aqui, ela tem uma ripsales, e esse outro aqui que é um tostão, não sei. Cada um chama de uma coisa, nem sei o nome certo. Mas essa é uma ripsales pendente, olha. Olha como tá lindo e grande, olha, vai até lá embaixo. Essa daqui era uma mudinha por folha, que eu tirei lá do berçário e replantei com vocês também, a folha finalmente apodreceu, que até então não tava podre. Essa daqui e essas duas aqui, elas são mudinhas dessa daqui, dessa polidones aqui, também replantei com vocês, olha como elas tão lindas. Essa daqui principalmente, ó, ela tá bem grandinha. Falando em berçário, deixa eu mostrar pra vocês aqui o berçário. Ó, esse é o meu berçário, tá vendo? Então, as folhinhas vão caindo, tá? Eu vou colocando aqui, aí vai brotando, olha. Um brotinho, outro brotinho aqui, mais brotinho aqui, 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 olha esse brotão, esse tá grandão já. Quase na hora de tirar daqui. Aqui, esses aqui também são, tá? daquela mãe de mil que dá o cilhotinho na ponta. Ali atrás, mais brotinho. Aqui, ó. Tá? Olhem só a minha flor de maio, que eu achei que tinha terminado já. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava esperando a floração dela acabar pra poder replantar, né? Eu replantei. E aí, eis que me surgem novos botãozinhos de flores, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pelo menos oito botões de flores que vai, vai surgir aí novamente. E olha essa como tá linda, gente. Tô apaixonada por ela. Eu deixo ela de costas assim pra ela desentortar, porque ela tava bem tartinha virando pro sol lá na frente. Aí agora ela tá meio que endireitando. Esses miolinhos mais claras, essas folhinhas mais claras aqui, essas pétalas, são as novas. Olha como ela cresceu bastante aqui no fundo. Essa daqui é aquela que eu trouxe lá da casa dos meus pais, a segunda. Olha como tá gigante. Aquela ali é a primeira, ó. Tá maior ainda. Essa foi a segunda. E aqui o nosso arranjinho que a gente fez juntos, lembram? Olha como tá lindo, como tá grande. Olha isso. Olha o tamanho dessa partezinha pendente que só vinha até aqui assim. Olha o tanto que cresceu já. Olha que lindo. Olha o tanto que já cresceu. Bom, das que nós replantamos juntos foram essas que eu mostrei com mais calma, né? Tô passando meio que por cima de outras também. E... Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu tava aqui admirando elas e falei, preciso mostrar pro pessoal como que tá o andamento delas, né? A regra aqui nesse canal é toda vez que vê uma plantinha, dá um joinha. Então, hoje mereço todos os joinhas possíveis. porque esse vídeo teve bastante plantinha. Então, não esquece aí de clicar em gostei. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui com essa imagem linda. Um beijo grande. Ah, aquelas ali eu não mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar em breve, tá? Que tá nessa caixa porque eu trouxe lá da frente. Fica mais fácil de trazer. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.